Salve galera, de volta aqui com o Genshin Impacto no canal, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre os novos personagens de Funtime, tivemos um novo trailer aqui que mostrou uma boa parte dos personagens de Funtime e eu vou comentar aqui com vocês né, vou explicar mais sobre cada personagem, também o elemento, o tipo de arma e também a função né, a função na história de cada personagem. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui, o canal tá com uma parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar, né, cristais e a benção da lua com desconto do Genshin, então, se quiser mais informações confere aqui no card. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, eu vou comentar sobre os personagens na ordem que eles apareceram no trailer. O primeiro personagem aqui é o Freminete, ele aparece aqui inconsciente, né, afundando no oceano, ele que é um mergulhador renomado de Funtime e ele é o irmão mais novo da dupla de mágicos, Linei e Linete, que eu comento a seguir. Porém, ele prefere uma vida mais tranquila, longe do Zolofoge. Ele carrega algo parecido com um tanque de oxigênio, que pode indicar que Freminete será o personagem a ajudar o viajante, né, a mergulhar, né, nas águas de Funtime pela primeira vez. Ele que vai ser o personagem 4 estrela do elemento Crio e vai usar o espadão e ele já está praticamente confirmado para a versão 4.0. Agora vamos falar da segunda personagem aqui, a Linete. A Linete é uma assistência mágica do seu irmão mais velho, do Linei, e ela também prefere deixar o Zolofoge, né, ela é um pouco discreta, ela não chama tanta atenção para si própria. Ela também vai ser uma personagem 4 estrelas, do elemento Anemo e vai utilizar uma espada. Ela também está acostumada para a versão 4.0, primeira versão de Funtime. Agora, finalmente aqui, o mais velho dos três irmãos é o Linei. Ele se auto-intitula, né, o mais fantástico mágico de toda a Tewat, e ele é centro das atenções durante, né, as apresentações. Ele que vai ser um personagem 5 estrelas de fogo, ele vai usar o arco. Ele também que já foi praticamente confirmado, né, já tivemos o marketing oficial dele aqui, para a versão 4.0. Agora, vamos seguindo aqui a ordem do trailer. Agora, temos a Návia, a Návia, que é outra personagem de Fontaine aqui, possivelmente associada com a Marinha, ainda não foi confirmada a história dela. E, no trailer aqui, é possível ver, né, a visão do elemento gel dela, porém, a arma e a raridade ainda não são conhecidos. A próxima personagem aqui, a Charlotte, ela já é conhecida de todos os jogadores, porque ela participou ativamente, né, do evento da versão 3.7, o evento do jogo de cartas. E ela é uma repórter, repórter de Funtime. Tudo indica que ela vai ser uma personagem 5 estrelas, e ela será a primeira personagem em um jogo catalisador do elemento Krio, que torna ela bem interessante. Agora, a próxima personagem que aparece no trailer aqui, a Cigi Wine, ela aparece junto com outro personagem, esse daqui é bem difícil de pronunciar, Ryo Teslay, é o nome dele. A Cigi Wine, é a baixinha que aparece no canto, ainda não foi confirmada a função dela, dizem que ela pode ser uma enfermeira, outros dizem que ela é uma bartender, né, de Funtime. E é possível que ela seja do elemento Hidro, uma personagem 4 estrelas que utiliza o arco. Agora, o outro personagem aqui, o Ryo Teslay, ele é um guarda da prisão de Funtime, e muito provavelmente ele vai ser um personagem 5 estrelas criam, e a arma é bem possível que ele utilize uma lança. Ele também tem chance, né, a bolata, que ele pode ser um personagem que vá, né, com o banner padrão, o mochileiro, mas não tem nada confirmado oficialmente. Pelo trailer aqui, parece que ele não enxerga muito bem do lado direito, porque ele não olha, né, pra xícara aqui antes de pegar. Agora, o próximo personagem aqui, que aparece andando brevemente no corredor, é o juiz da corte de Funtime, é um nome meio francês, Neovlet, é o nome dele, e ele é uma das figuras mais importantes, né, e poderosas de Funtime. E é possível observar aqui no trailer que ele tem orelhas pontudas, então ele não é um humano comum, né, e também os olhos deles parece, né, e tem um formato diferente, um formato parecido com o outro personagem de Kaniyak, como o Kaer e o Dusley. São detalhes importantes aqui, pra você observar esse personagem, ele tem tudo pra ser um personagem muito forte, e possivelmente ele será um personagem de 5 estrelas, e dizem que ele vai ser do elemento Hidro. Agora, quem aparece a seguir atrás dele, é a Clorendi, ela é conhecida como Capitão R, e ela utiliza uma pistola que pode atirar balas elétricas, e isso já define, né, o elemento dela. Dizem que ela é uma corsária, né, é uma pirata que trabalha pra marinha, e ela é nativa, né, de monstras. A próxima personagem aqui, também já é conhecida dos jogadores, é uma das fatores, é a Arlequina, que ela deve ser, né, a grande vilã aqui da, da história de Funtime. Não sabe se ela será jogável ou não, mas há rumores que ela será uma personagem de 5 estrelas Pyro, que vai utilizar uma espada, e isso, né, se ela for mesmo jogável. Agora, finalmente, aqui no finalzinho do trailer, aparece uma das personagens mais esperadas aqui de Funtime, que é a Furina, ou o Forcar Lord, né, como você preferir, que é a Archon de Hidro, né, a deusa da justiça. Ela que tem uma função muito importante, parece que ela tem a palavra final aqui, né, na corte, né, onde o Neovilete trabalha. Ela que tem tudo pra ser uma suporte 5 estrelas, né, de elemento Hidro, e pode ser que ela utilize uma espada. Outra personagem, o avô dela aparece no trailer, né, mas ela não aparece, é a Egeria, e ainda não se sabe muito sobre essa personagem. Pode ser que ela seja a antiga Archon de Hidro, né, que morreu na Guerra dos Archons, ou até uma outra personalidade, né, da Furina, a atual Archon. Então, são esses personagens que apareceram aqui no trailer, então, esses personagens já estão praticamente confirmados, né, sendo jogáveis ou não aqui pra Funtime. Isso aí, esqueci de deixar o like, em breve, mais guias aqui, da versão 3.8 aqui, o mapa temporário do Guinchinha. Até a próxima, valeu!